E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online e agora com o Drizzy, estamos aqui para uma corrida, né, treta, de acordo com o criador do mapa ela é 99% impossível, velho. É impossível. Impossível pra quem, mano? É, exatamente. Quem é mito não vê impossibilidade em nada. Não tem, não tem, né? Quem é mito fica com esse 1% que sobrou aí, viado. Imita, essa é a meta. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, fodeu. Ai, caraca, mulher. Tá com contato essa porra. Caralho, o cara tá dando pra pular a cerquinha ali, mano. O cara deu de cara na cerca, ele achou que ia quebrar ela com uma BMX. O cara está pilotando uma bicicleta e pensando que é um touro. Caralho, olha pra cima. Caralho, é legal. O mapa é legal, né, velho? Ao dia ela assim, assusta. Estou com medo. Estou com medo de ele ser 99% impossível. I'm scared. Ai, eu... Eu pensei que precisava fazer uma mega manobra ali no bagulho, mas era de boa, meu. É, eu vi você pulando e falhando no flow. Tipo, desnecessariamente pulando. Caralho, é você que tá aqui, logo atrás de mim? Estamos dominando a pista. 99% impossível. Sim, eu falei, mano. Não tem impossibilidade pros mitos, velho. Nossa senhora, velho. Nada é impossível, ó. Vou usar aqui, ó, pra frear. Vamos lá, pató. Ai, meu Deus do céu! Puta, que vacilo, cara. O R1 falhou, cara. Você conseguiu? Não, não cai, não cai, não cai. Consegui. Passei já no flow do doidão, doidão. Moleque doido. Moleque, moleque insano, moleque mito. Ai, consegui ainda. Puta, mas na cagada, monstro aqui, viu? É de volta isso aqui? Não, né? Não sei. Acho que não, cara. Acho que é ponta a ponta. Bom, pessoal, lembrando... É uma volta só. E se você não quiser ter impossibilidades na sua vida, não se esqueça de usar a hashtag soumito nos seus... Hashtag soumito, pá, 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 né? Provaí que é um mitão. Tupla, que tupla e não vai te afar, rapaz. Soumito, rapaz. Quem é mito? Eu já vi cara pegando mina com essa hashtag, sério. Colocou no Twitter a mina que parece de soumito. Ele fica comigo que você vai ver se eu não soumito. Cara, foi papalada e voltou com duas minas pra casa, velho. Não, era no Twitter, né? Na verdade, eu não sei se ele... Afinal, no final das contas, no final das contas, ele pegou a mina. Mas ele mandou bem no Chavequito. Ah, puta, começou um burro, cara. Eu sei que eu já finalizei aqui, que eu não vi nada de impossible. Sério? Tá fraco esse impossible aqui. Esse 1% foi... Esse 1% foi triunfado com sucesso aí. Então, eu não tô conseguindo fazer o salto, descer do... Deixa eu ver. Do mega negócio aqui, tá me fodendo. Ah, consegui aí, ó. Já era. Já era. Bom, pessoal. Só pra começar a assistir. Curtíssima a pista, né? A gente vai repetir em primeira pessoa, porque desafio suficiente não foi visto. Juro? Sim, juro. Juro em primeira pessoa? Juro em primeira pessoa. Ah, será que vai ser... Eu ia passar vergonha. É, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Enfim, não saiu daqui a pouco. A gente volta. Bom, pessoal. Voltamos aqui agora, então. Vamos tentar novamente fazer a pista 99% impossível. Que de impossível tem o que, André? Ah, 1% de impossibilidade. Acho que é o contrário disso aí, né, mano? Nossa, muito zica, né, velho? Ou, por 1% que você tinha, sei lá, velho. Eu fiquei preocupado. É, eu tava lendo um bagulho aqui e eu esqueci. Você esqueceu, eu esqueci. Cara, então, sabe o que é pior? Essa ramp inicial aí, eu errei. Ela, falei, fodeu, né? Já vou começar me fodendo já. Aí, pulei por fora. Tipo, sem caô nenhum. Sem maiores... Você trapaçou já, então. Não, eu só não peguei o caminho regular, cara. Desculpa. Desculpa aí se você tá preso nessas regras do mundo real. Quem ousa ficar na minha frente? Quem é? Você tá o quê? Você tá em Drizzy? Eu em Drizzy. Quem ousa me deixar na minha posição de direito? Eu estou vencendo, por enquanto. Mas agora eu travei na parede aqui. Puta que pariu. Esse negócio primeiro pessoa é muito difícil, mano. Ah, é você? É você que tá achando que pode me vencer, que pode me derrotar? É isso? Ué, cara, a vida sabe que não é dessas. Caralho, mano, vai ser muito ruim fazer isso aqui pra primeira pessoa, velho. Não tem como ter noção de nada. É, já tá uma bosta já. Porque eu não tô conseguindo fazer nada. Ah, não, não! Não, puta que pariu. Eu já meti de cara. Nossa, eu já... Caralho, não tem como pegar velocidade. Se eu tivesse colocado coisa de GTA, né, mano? Eu ia a pé. Ninguém ia ficar sabendo. Ai, ai. Puta que pariu. Mas aí eu ia ficar sabendo se eu fizesse, né? Ai, caralho. Que ódio, mano. Eu não sei pra que lado que eu tô indo nunca. Ai, caralho. Eu ia... Ele começa... Ele começa olhando pra um lado e a bicicleta tá virada pra outro. Tipo, você acelera, você vai pro outro lado. É, tipo, eu tinha que ter adaptado um pouquinho melhor, né? Esse negócio na bicicleta. Cara, eu ia trapacear. Eu não consigo. Eu ia segurar o bolinha pra fazer esse salto, mas aí eu... Eu... Eu decidi não trapacear porque eu tô gravando. Eu também ia. Eu também ia. Eu também ia. Eu tô gravando, eu não posso trapacear. Só que aí eu consegui, cara. Eu também ia. Você vê, quando a gente é honesto, sabe? Você compensa zen, jovens. Pois é. É, mano. Eu digo, velho. A sujeira não compensa. A sujeira não compensa. Mata a alma e a envenena. Que raiva! Ele começa a olhar pro lado. Olha que filho da puta, mano. Ele não olha pra direção certa, velho. Não dá pra... O personagem não olha, tipo, na direção que ele deveria. Qual? Essa que eu acabei de passar? É, mas é que você não caiu que nem eu nessa etapa aqui. Por isso que eu me fudi. Porque ele respawna olhando pro nada, tá ligado? Tipo, aí você não dá pra saber que direção... Puta, fazer aquele salto de cair em cima do Shark Point vai ser treta, hein, mano? Vai ser treta. Vai ser treta. Vai, homem de Cristo. Ele trava, mano. Que nervoso. Eu tô novo que agonia, velho. Não, spawna. Spawna que eu vou vencer de novo até a primeira pessoa, moleque. 99% do possível é o meu ovo. Aqui é 1% de sombito, viado. Olha lá, ó. Fez? Rapaz, aqui, ó. Ele tá empinando aí, empinando na cara das inimiga falsas. Nossa, eu tô jogando muito com você, velho. Eu só chego em vice agora. Eu só chego em dreezes. Puta, que pariu, mano. Eu só jogo muito com você. Eu tô ganhando tudo. Beleza? Ah, né? Eu entendi. Brincalhão. Bom, consegui aqui, pessoal, também chegar em segundo de novo. Em primeira pessoa, aumenta a dificuldade, mas aí a pista fica meio chata, né, velho? Eu não gostei. Não me diverti tanto assim. É que fica... É muito estranho jogar, tipo... Cuida com rampa em primeira pessoa, porque a partir do momento que você entra numa rampa, você não meia porra nenhuma. Vai tudo na sorte. É, aí fica meio que no destino, né? Tipo, vou pedalar e rezar. Ó, a galera não passou do primeiro salto ainda. Eles vão até o final da rampa e pulam pra uma bicicleta parada. Bom, pessoal, então é aqui que a gente vai terminando mais esse vídeo. E se você gostou e quer mais participações do Drizzy aqui no canal, gostei de deixar aquele joinha, mandar pros seus amigos e usar a hashtag soumito para que possamos espalhar a palavra, né? E é isso aí, pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado. O link está na descrição do mapa. Um abraço do Pati. Espero vocês na próxima. E valeu! Valeu!